As mulheres estão tendo menos filhos e a expectativa de vida do brasileiro subiu 25 anos, de 1960 a 2010. Os dados são do IBGE. Dona Maria teve 11 filhos. A aposentada conta que antes as coisas eram diferentes e que hoje ela não teria tantos filhos. Me forçou hoje não tinha não. Por quê? Na Maria é difícil, muito difícil. Muito difícil ser uma família grande, sofre demais. Edilene, filha de Dona Maria, está esperando o primeiro filho. Hoje em dia todo mundo tem que trabalhar, tem que deixar em creche, tem que deixar alguém cuidando e é difícil essas coisas, né? Não pode ficar tendo filho demais. Dona Maria e Edilene são duas gerações de uma mesma família que reproduzem uma estatística divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE com base no censo de 2010. Em 1960, cada mulher tinha em média seis filhos. Hoje, elas não passam dos dois. O estudo também mostrou que o brasileiro está vivendo mais. Em 1960, a expectativa de vida era de 48 anos. Hoje, é de cerca de 73 anos e meio. Seu Nicolau tem 84 anos e diz que o segredo é cuidar do corpo. É um se preservar, não beber, não fumar, dormir todas as noites direitinho, sem passar, perder tempo nas ruas, né? Nas boemias, nas boatos, tudo isso ataca a saúde da pessoa, né? Eu faço alongamento, eu faço fisioterapia respiratória moderna, jogo os pés para cima, entendeu? Eu faço musculação, exercício de assoprar, aspirar e respirar. A queda no número de nascimentos e a vida mais longa dos brasileiros estão mudando o perfil da população do país. A proporção de jovens está diminuindo e a de idosos aumentando. O Brasil segue assim uma tendência que, de acordo com o IBGE, é uma característica de países mais desenvolvidos. Ainda com o IBGE. Ainda com o IBGE.